Você sabe como é que faz a incidência de coluna cervical em AP? Tá com dúvida e alguns detalhes? Vou te mostrar isso agora. Se liga aí, fica atento, vamos nessa! Pois é, galera! Como é que vocês vão? Tudo bem? Shailon Fialho na área, professor e preparador técnico para concursos públicos em radiologia. Vou mostrar para vocês aqui agora alguns detalhes importantes com relação à coluna cervical em AP. Preste atenção! Preferencialmente, vamos fazer com o paciente em pé, em ortostase, com a região do dorso encostado no buque mural. Também pode estar em semi-ortostase, paciente sentado, pode ser um cadeirante, quem sabe, pode colocar um banquinho para ele sentar ali, caso ele esteja com dificuldade de locomotor e por aí vai. Beleza? Bacana? Show de bola! Tá, vamos considerar que o plano médio desagital desse paciente deve estar em plena e íntimo alinhamento com o plano médio do mural buque. Vamos posicionar um filme 18x24 em sentido longitudinal. Lembrando que esse tamanho de filme é sugerido pelas bibliografias, não é um tamanho assim que deve ser unicamente, exclusivamente utilizado, mas é uma sugestão importante. E o 18x24 deve sim sempre estar cabendo, né? Na maioria das vezes cabe sim essa estrutura da coluna cervical. Preste atenção! O paciente então está apoiado com o seu dorso no buque mural, não é? A região posterior do corpo apoiado no buque mural. Plano médio desagital alinhado com o plano médio do buque mural. Agora nós vamos trazer a ampola para uma distância de 1 metro do ponto focal, ou seja, onde os elétrons se choca lá no anodo, até o filme radiográfico. A distância que chamamos de distância foco filme, também conhecido como DFR, distância foco receptor. Neste contexto, preste muita atenção. Este raio vai estar angulado cerca de 15 a 20 graus cefaticamente ao nível da cartilagem tireóidea. É o que fala o Biasone. O Bontrager vai dizer que o raio central deve incidir de 15 a 20 graus cefaticamente ao nível inferior, ou seja, da borda inferior da cartilagem tireóidea. Em ambos os casos funciona muito bem, ok? Olha só! Então o paciente está em pé, em apoio bipodálico, com o plano médio sagital alinhado com o plano médio ali do mural buque. O raio central vai estar com a distância foco filme, distância FR, lembra? DFR, distância foco receptor de 1 metro. E este raio vai estar inclinado de 15 a 20 graus ao nível da cartilagem tireóide. Beleza? Guardou isso aí? Muito bem! Próximo passo, né? Agora este filme vai estar posicionado com seu ponto médio alinhado também ao mesmo nível, na mesma altura da cartilagem tireóide. O macete do dia a dia vai me dizer que o topo desse filme deve estar aqui no topo, que máximo da altura máxima da orelha do paciente vai condizer a um alinhamento beleza ali, para você não perder as vértebras cervicais superiores e nem as inferiores, tá bom? Bom, a técnica respiratória, apneia respiratória durante a expiração. O paciente deve parar de respirar no momento da exposição. Vamos usar um tempo aí, pessoal, curto o máximo possível, respeitando, claro, a condição de respiração, do padrão respiratório desse paciente, o nível de consciência, né? Se esse paciente te responde bem, entende bem, está ali lúcido, né? Entende tudo que está sendo feito, então nós não precisamos ter um tempo de exposição tão estrangulado. Mas se for uma criança, né? Aí se uma criança que não te obedece bem, uma pessoa em estado alcoolizado e por aí vai, né? Uma pessoa que depende um pouco mais de estratégia, nós vamos utilizar um tempo de exposição mais curto, beleza? Se liguem e fiquem atentos. Então, esta foi a incidência em ântero-posterior, AP da coluna cervical, rapidinho aqui para você. Se você gostou desse vídeo, passa aqui a sua inscrição nesse canal, se inscreva, seja um acompanhante aqui dos nossos posts que são diários. Deixe aqui o seu like, ative as notificações, clica aí nesse compartilhamento, compartilha para a galera que é feita de coração para todos, ok? Alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!